E a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal discutiu nesta segunda-feira, numa reunião extraordinária, as últimas emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentária do município para o ano que vem. Durante o encontro, foram discutidas as emendas do texto final da lei orçamentária para 2024. Na pauta de hoje, 79 emendas, todas de autoria dos vereadores. A primeira a ser analisada foi de iniciativa da vereadora Tereza Berger, que orienta a redução da margem de remanejamento de crédito suplementado da prefeitura de 30% para 15%. A proposta foi rejeitada pela comissão e pelo superintendente da Secretaria Municipal de Fazenda, Misael Maia. Entendemos que o Poder Executivo usa o valor do texto original de forma consciente, até por isso a gente não consegue identificar nenhum tipo de superutilização por simplesmente usar. E até por todo esse histórico até destacado aqui, todas as vezes o posicionamento é contrário. É uma margem que ele quer ter uma flexibilidade grande, sem ter que estar se preocupando com absolutamente nada. Em todos os governos tem sido assim e a base decide sempre por 30%. Entre as emendas, uma de autoria da vereadora Mônica Benício, que determina que o Poder Executivo desenvolverá e publicará em seus meios oficiais um demonstrativo do impacto das isenções e benefícios fiscais concedidos através de projetos aprovados durante o exercício financeiro de 2023 para arrecadação de tributos em 2024. A proposta foi aprovada e irá à votação em plenário. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira voltará a se reunir no próximo dia 12 e terá a participação da Secretária Municipal de Fazenda, Andréia Senco, e do responsável pela pasta de cultura, Marcelo Calero. O prazo final para análise e votação das emendas no plenário da Câmara está previsto para o próximo dia 14 de dezembro.